E vamos lá para a nossa missão, indo para a AfterLine. Tomar cuidado para não bater aí. A noite aqui em Night City está bem agitada. Já era para ter virado, vou virar aqui mesmo. Virando, opa! Passou bem, vamos que vamos. Eita nós, estou dirigindo mal aqui. Tem que ir aqui para o lado, vamos bem devagar, manobrando. Estamos chegando. Só deixar o carro aqui, o manobrista estaciona para a gente. E vamos lá para a nossa missão. Chegamos em AfterLine, acho que a gente vai falar com o Dex aí, para ver como a gente vai evadir o prédio. Olha quem está aqui, o Jack Wells. Como vai a mama? Todo mundo está preocupado também, nesse mundo aí de poucos. E aí, gente vai começar a chorar dele. E aí, gente vai começar a chorar dele. Segue o Jack, vamos lá. Vocês são na nova área, Afterlife. Eu sou o V, e esse é o Jack Wells. Não sabe quem é a gente. Não sabe quem é a gente. Só mandar entrar. Vamos tomar uma. O que nós temos aqui? Sentar. Escolha aí. Escolha aí. Nossa, uma tequila com um toque de cerveja. Beijo. Como faz para eu ter um drinque de medicina, afinal? O que eu faço? Caramba. Então, voltamos logo, logo. Beberaré esse... Um brinde. Ixi, já estou ficando loucão aqui. Cerveza de gengibre. Cerveza de gengibre. Nossa, gente, é brinquedinho do Dex. O Dex é um franguês. Dex é franguês. Bastante. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Ele não aparece aqui nos dois anos. Um brinde. Levantar Atualizado o roubo Siga o guarda-costas do Dex E o Sonzão com menos solto Vamos lá Junte-se ao Dext na cabine Fazer o roubo de Second Olha a T-Bug aí Nunca vi ela pessoalmente Traje Militech Onde que eu sento aí Senta aí Nada mal mas ela quer te deixar de fora Um cagueta É eu acho que eu tô Acabando com o rolê aqui Não volto mais lá também Vamos ao trabalho Vamos lá Com Peck Plaza Com Peck Plaza Sem morte Sem morte Não tenho dúvida Tudo certo Perfeito O dinheiro É É o Edinho que importa Valeu Mas o Edinho Nem é o mais importante Para mim Interessante E o que deveria ser o mais importante Credibilidade Só quero que se lembrem de mim Quero que vale a pena querer Que lembrem de mim A galera O cara desse daqui 50 anos Falando sobre o que eu consegui fazer Nossa Mas é com o dinheiro que vai conseguir isso Mas é com o dinheiro que vai conseguir isso Nossa É com o dinheiro Qual a gente vai ter e pronto E o que a gente faz quando espera? Fica de goção de santa o cu. É só esperar a santa o dia, que o deusão é bagaçada da atividade. O cara da presa dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar consciente, mas também não pode chegar. Sua cara da atividade. Minha deixa é o Jardel. Me preparar para pular mais minha força à distância. O que você achou do plano, o seu idex, não conta sua história, valeu para ajudar as rapinas, bug. Sem mais perguntas. Então vamos lá. Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá então, para essa missão, o roubo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lugar. Olha Por que eu estou empolgado? 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 Vamos subir Confira o bar É, vamos dar uma olhada Não parece ter muita coisa Legal aqui O que vai pegar aqui? O que vai pegar aqui? O que pensa mais de 100 toneladas Tem mais de 1 km E tem energia no pé A resposta está escondida na barriga A ramada na saca decidiu Tirar uma festa Bondade É, acho melhor ir para o quarto Mas Conferimos o bar aqui um pouco Você é sempre direto sim É o que a minha mãe me deu desde o menino 50% de proteína A outra metade Garçosa Nossa Nossa Ela é bem bronzeada Não importa o que passa Seja você mesmo Eu acabei aqui Não sou ninguém além de mim História maneira, cara História é legal, Tio Uma pena sem graça Ele é banhado de ouro Na boa, valeu Falou Vamos para o elevador Estamos enrolando demais aqui Chamar o elevador E aí E aí E aí O que é isso?